Bolsa Família completa 10 anos. São mais de 50 milhões de pessoas beneficiadas com o programa de transferência de renda. Mais inclusão e cidadania. Com o Bolsa Família, 36 milhões de brasileiros saíram e se mantêm fora da extrema pobreza. E veja ainda nesta edição especial dos 10 anos do Bolsa Família. Bolsa Família e Saúde. Além de ajudar na renda das famílias, o programa garante acompanhamento médico de gestantes e crianças. Você vai ver também como o dinheiro do benefício vem ajudando a não só mudar a vida de quem recebe, mas também a movimentar o comércio da comunidade. Bolsa Família e Educação Profissional. Você vai ver que os beneficiários do programa procuram se qualificar cada vez mais. Começa agora o NBR Notícias Especial 10 anos Bolsa Família. No dia 30 de outubro, o Bolsa Família completou 10 anos. Há uma década, o programa do governo federal veio para promover a inclusão social, reduzir a miséria e combater a fome. Hoje, considerado o maior programa de transferência de renda, o Bolsa Família atende quase 14 milhões de famílias e ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. No passado, quando a seca se alastrava no sertão... Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe, que fica à beira do rio São Francisco, no agreste do estado. Indo para o sul ou sudeste... Aqui mora a Natália, catadora de materiais recicláveis. Com renda mensal familiar de menos de 300 reais, ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Depois que a Bolsa Família chegou, mudou tudo para mim. Ajudou a pagar minha água, minha luz, meu remédio que eu estou tomando. Graças a Deus, foi a Bolsa Família. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que cada um real investido no programa tem efeito multiplicador e se reverte em 2,40 reais no consumo das famílias. A Bolsa Família é uma ajuda que a gente tem e a gente agradece. Compra um bolinho, faz um bolinho em casa, diminui mais. Põe mais salada, uns ovinhos que é bons, que é para o sangue, para fortalecer. Além de complementar a renda de milhões de famílias e ajudar a combater a extrema pobreza, o Bolsa Família também ajuda o país a movimentar a economia, ou seja, gerar emprego e renda. Foi o que aconteceu com essa comerciante em Propriá. A padaria que começou pequena foi ampliada e quem contribuiu para isso? Os próprios beneficiários do Bolsa Família. Se não fosse a Bolsa Família, nem eu tinha mercadoria e nem os pobres tinham dinheiro para comprar. Eles compram direitinho, quando recebem dia 1º, dia 2º, aí já vêm e me pagam direitinho. Essas são algumas das milhares de histórias de quem recebe o Bolsa Família, que comemora neste mês 10 anos. Atualmente o programa atende a 13 milhões e 800 mil famílias e já retirou 36 milhões de pessoas da miséria. O programa também serve de referência para países da América Latina e África. Nesta década, a iniciativa rendeu ao Brasil o prêmio da Associação Internacional de Seguridade Social. Basta de achismos, basta de suposições. Temos dados, estatísticas, estudos, evidências científicas robustas, nacionais e internacionais que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. A cerimônia de comemoração dos 10 anos do Bolsa Família foi aberta com a apresentação da Orquestra Criança Cidadã de Pernambuco. Dos 130 jovens e crianças do projeto, a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Um deles, Daniel, hoje com 16 anos, recebeu em 2008 um violino das mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não existe indicador estatístico para substituir a palavra dignidade. E é disso que se trata quando a mãe e o pai podem oferecer aos filhos três refeições por dia. Não há balanço orçamentário capaz de expressar a palavra esperança. E é disso que se trata quando os pais veem as crianças frequentarem a escola para ter um futuro melhor. Por ter proporcionado tal mudança na vida das pessoas, o Bolsa Família é um programa vitorioso que em seu tempo está mudando o curso da história do nosso querido país. Como o principal eixo do Plano Brasil Sem Miséria, lançado em 2011, o Bolsa Família também procura pessoas que ainda vivem com menos de R$ 70,00 por mês. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. O Bolsa Família mostrou, mostra que o Brasil tem um grande futuro. E esse futuro significa necessariamente para ser grande, para ser grande, um futuro com menos pobreza e menos desigualdade. E para quem? Para todo o povo brasileiro. Só assim o Brasil será um país grande e vitorioso. Garantir o direito à saúde, educação, renda, qualificação e, acima de tudo, dignidade para quem mais precisa. Além de tirar essas pessoas da situação de extrema pobreza, o programa Bolsa Família vem fazendo com que elas tenham autonomia para seguir seu próprio caminho. Como resultado, quase 2 milhões de pessoas já abriram mão do benefício. Você vai saber agora como o programa vem ajudando as crianças mais pobres a se manterem na escola, com um desempenho muitas vezes melhor de quem não é beneficiário. A reportagem é de Leonardo Meira. Arruma a peça daqui e constrói outro formato dali. De brincadeira, toda criança gosta. Em meio à diversão do jogo, esses dois já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro. Meu nome é Gabriel, tenho 7 anos, quero ser médico. Meu nome é Guilherme, tenho 8 anos, quero ser treino. Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria. Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha oportunidade e ele hoje tem. Eu pretendo ver eles e fazer uma faculdade. A família de Quitéria é uma das 13 milhões e 800 mil beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês são 272 reais que fazem a diferença no orçamento doméstico. Faltar na escola só em último caso. Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo. Vai matéria faltando, né? E na sala de aula, atenção para as orientações da professora. Hoje nós vamos fazer uma atividade com músicas. Todo mundo trabalhando junto e aos poucos a letra da música vai ganhando forma. E é também assim com esforço coletivo, de pais, escolas e governos, que o Bolsa Família alcança resultados positivos quando o assunto é educação. Em todo o país, são 15 milhões de crianças de famílias que recebem o benefício que estão em sala de aula e têm a frequência escolar acompanhada pelo programa. O monitoramento da frequência às aulas é feito a cada dois meses. Para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência. De 16 a 17, é preciso estar presente em ao menos 75% das aulas. E de acordo com o Censo Escolar de Educação Básica, os estudantes do Bolsa Família têm desempenho escolar melhor e menor taxa de abandono. No ensino médio, a taxa de aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. Já o abandono é de 7,1%, ante 10,8% da média nacional. No ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família passou de 80,5% em 2008 para 83,9% em 2011. E a taxa de abandono é de 2,9%, enquanto a média nacional fica em 3,2%. Pela primeira vez, você tem um indicador educacional dos mais pobres, que é melhor do que a média. E o rendimento dos alunos do Bolsa Família vai melhorando. Quando ele entra na escola, o rendimento é pior, porque são as famílias mais pobres, as crianças mais pobres. Isso vai melhorando ao longo, a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. E quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional. Dos índices para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos. As famílias têm acompanhado, não têm deixado as crianças faltarem, garantem que as crianças frequentam as aulas todos os dias. O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior têm condições melhores de aprendizagem. Não se engane, essas crianças até podem estar brincando, mas o ensino também é carro-chefe por aqui. Não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita educação. Prova disso é esse picadeiro. São crianças que aprendem em meio a arcos, cordas, acrobacias e colchonetes. É o programa Mais Educação, que atua nas áreas de letramento, matemática, esporte, meio ambiente e cultura. São 6 milhões de estudantes em mais de 49 mil escolas públicas de todo o país. E a prioridade é para instituições que tenham a maioria dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. A ideia é que no turno oposto às aulas regulares, as crianças participem de atividades que potencializem as suas habilidades. Eu aprendi a fazer teatro de sombra. Eu costumo subir na Lira, que é esse o círculo grande. O que eu mais gosto de fazer aqui no círculo é a apresentação de palhaço. É muito importante que durante esse período que as crianças ficam na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas, que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Todos esses componentes ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola. Olhares espertos e cheios de esperança e que agora tem não só liberdade para sonhar, mas também incentivo para que os sonhos tenham força suficiente de se tornar realidade. Educação que se torna arte para construir novos caminhos. Comida na mesa, vacinação em dia, acompanhamento médico de crianças e gestantes. Essas são algumas das iniciativas do Bolsa Família para melhorar a saúde do brasileiro. Nos últimos 10 anos, por exemplo, a mortalidade infantil caiu 40%. Quase 20% dessa redução se deve ao Bolsa Família. Hora de ir às compras. Ricardo sabe bem do que gosta. Laranja, manga, banana, maçã, pão com presunto, queijo, alface e tomate. O pequeno Ricardo tem mais cinco irmãos. Todos ajudam a mãe, a dona de casa Valkyria, a escolher o que vai para o carrinho. Várias coisas bem gostosas. É igual o iogurte, todinho, bolacha, essas coisas. Salgadinho principalmente. Miojo e comida. O que mais? Comida e miojo. Nem sempre foi assim. Ir ao mercado com os seis filhos e encher o carrinho era algo fora da realidade de Valkyria. Antes, ela acordava sem saber se ia ter o que oferecer às crianças. Hoje, com o benefício do Bolsa Família, a situação mudou. Ovos, leite, frutas e verduras. Agora, a Valkyria consegue colocar comida na mesa todos os dias, sem descuidar da nutrição das crianças. Em casa, os pequenos aproveitam a mesa farta. Você acordar cedo e não saber o que dá para o seu filho é muito difícil. Então, esse auxílio vem na hora certa, porque hoje eu tenho o que dá para eles no café da manhã, no lanche. Para manter a saúde das crianças, além da preocupação com o que vai para o prato, a mãe tem que cumprir o calendário de vacinação e fazer o acompanhamento por meio de consultas periódicas. As famílias beneficiárias do Bolsa assumem o compromisso de manter a vacinação das crianças em dia. Mas essa sempre foi uma preocupação da Valkyria, mesmo antes de começar a receber o benefício. Ela faz questão de manter a caderneta dos seis filhos atualizada. Eu posso evitar várias doenças, né? Então, vendo ela sadia, sorridente, é melhor do que ver ela chorando. A procura tem sido muito maior, porque toda a família tem seu interesse no benefício financeiro. E, desta forma, a gente consegue vincular o paciente, a sua criança, a uma qualidade de vida melhor. Essas iniciativas vêm reduzindo a taxa de mortalidade das crianças brasileiras. Em municípios em que a cobertura do Bolsa Família é consolidada, ou seja, ela é alta e ela já é alta durante bastante tempo, você tem uma redução de praticamente 20% na mortalidade infantil. Porque você reduz naquelas causas de mortalidade infantil que são muito afetadas pela pobreza, como, por exemplo, a desnutrição e a diarreia. A saúde das gestantes também vem melhorando com o Bolsa Família. Isso porque uma das condições do programa é que as grávidas se inscrevam no pré-natal e compareçam às consultas na unidade de saúde mais próxima. A mulher fazer o pré-natal é muito importante para a proteção da sua saúde, para a detecção precoce de problemas que às vezes são sutis e que a mulher, a família não percebe e que, num acompanhamento do pré-natal, pode ser percebido e facilmente corrigido. Ações como essa vêm mudando a vida de pessoas, como a da dona de casa Valquíria e seus filhos. E agora, ela já pode sonhar com um futuro melhor. Hoje, já posso acordar aliviada. Eu tenho expectativa da minha vida melhorar. Cada real investido pelo governo federal no programa Bolsa Família gera R$ 1,78 para o produto interno bruto brasileiro, o PIB. Veja agora como o dinheiro desses benefícios vem ajudando a mudar a vida de muita gente e ajuda também a movimentar o comércio não só da comunidade local, como também do Brasil inteiro. Bem no coração de Sergipe, na região do Agreste, está Itabaiana. O município com 87 mil habitantes é um dos maiores e mais importantes do estado. A cidade é conhecida pelo comércio forte, base da economia local. Itabaiana é uma cidade que não depende de um setor de confecções, não. Itabaiana tem o setor da cadeia do caminhão, tem as fábricas de caminhões, revendas de caminhões, acessórios de caminhões. Tem a cadeia da construção civil, que são as cerâmicas, artefatos de cimento. E também tem um outro fator da agricultura familiar, que é a distribuição de hortifruti para a região de Itabaiana. Todo o estado de Sergipe vem buscar o hortifruti produzido pelos produtores rurais da região. Até o mês passado, Maria era uma das beneficiárias do Bolsa Família em Itabaiana. Quando se divorciou há quatro anos, precisou do benefício para pagar as contas. Mas não descansou. Com quase 50 anos, ela se tornou uma feirante dedicada. A aposta foi certeira. Agora, Maria viaja para vender verduras na capital, Aracaju, a 60 quilômetros. E hoje, que não depende mais do Bolsa Família, pediu o desligamento do programa. Como eu fui trabalhando e consegui superar, e pedi para sair, para desistir do Bolsa Família, porque no momento não precisei mais do Bolsa Família, porque tem pessoas que precisam mais do que eu. Nesses dez anos, o Bolsa Família, além de promover o desenvolvimento social, tem se mostrado como um importante instrumento para o crescimento econômico e também para a geração de renda, principalmente nas localidades consideradas mais pobres. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social em Combate à Fome, a cada um real investido pelo governo federal no programa, um real e setenta e oito centavos retorna para o PIB brasileiro, o produto interno bruto. Um exemplo é este mercado de hortifruti grangeiros no interior de Sergipe, um dos maiores da região nordeste. O Mercadão de Itabaiana começa a funcionar ainda de madrugada, quando centenas de caminhões encostam para descarregar produtos. E os números impressionam. Por aqui, cada dia de vendas aos comerciantes movimenta cerca de cinco milhões de reais. O Bolsa Família não tem dúvida que vem ajudar, que as famílias carentes, elas utilizam esse recurso para poder fazer as suas compras, comprar frutas, verduras, legumes aqui no nosso município. A feira tomou proporções gigantes, dá para se observar isso visualmente. De dez anos para cá, cresceu e muito. O programa de transferência de renda ainda movimenta as indústrias que produzem especialmente para as classes D e E, focos do Bolsa Família, como esta fábrica de biscoitos, que vende um pacote como este com dez unidades do chamado bolachão a um real, para mercearias da periferia de Itabaiana, em Sergipe. Por semana, a fábrica consome 40 sacas de açúcar, com 50 quilos cada uma. A receita de sucesso leva ainda leite, cravo, farinha e canela. Mistura que adoça não apenas a vida do proprietário. Outras 30 pessoas são empregadas na indústria e juntas fabricam 120 mil biscoitões diários. Toda a produção é vendida a 600 mercadinhos da região. Quase tudo é de Bolsa Família, porque é da casa mais pobre e eu faço entrega na mercearia, que é de periferia e entrego direto. Se o Bolsa Família reforça a alimentação de beneficiários, dá uma mãozinha indiretamente a outras economias. O reflexo da política pública chega também a este ateliê de peças de barro, no povoado de Cajueiro, em Sergipe. Segundo a dona do ateliê, os preços populares atraíram os beneficiários do Bolsa Família, o que fez com que as vendas aumentassem. Preço mais baixo, com garantia de sabor diferenciado, dado pela própria fabricante. A comida fica melhor, mas gostoso e saboroso. Além de garantir renda para quem mais precisa, o programa Bolsa Família também ajuda essas pessoas a se qualificarem para conseguir um dinheiro extra e, quem sabe, mais à frente, se desligarem do Bolsa. Em São Paulo, você vai conferir a história de duas mulheres que, mesmo com trabalho, fazem cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Tereza e Terezinha. Não é só o nome que é aparecido. As duas também recebem o Bolsa Família. O valor do benefício ajuda dentro de casa, mas nem de longe fez com que elas cruzassem os braços. Pelo contrário, elas arregaçaram as mangas e estão aprendendo um novo ofício. Desde meus 12 anos de idade que eu tinha vontade de costurar. Aí, quando eu vi o programa Pronatec com Senac, um curso grátis, eu falei, essa é a minha oportunidade. Sempre quis fazer um curso profissionalizante, só que eu não podia pagar, porque é um curso muito caro. Então, quando surgiu essa oportunidade, a gente está fazendo inscrição pelo Pronatec e pela Bolsa Família, foi uma ótima chance e veio em boa hora. Para melhorar de vida, é preciso correr atrás. Ou, nesse caso, costurar. Com agilidade nas mãos e nos pés, milhares de pessoas Brasil afora estão transformando a própria história. É o caso desse grupo aqui de Osasco, na Grande São Paulo. Acabam de concluir o curso profissionalizante por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria e já tem até quem pense em abrir o próprio negócio. E é assim que vão alinhavando um horizonte com novas perspectivas. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, é destinado aos integrantes do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e tem como objetivo dar capacitação profissional para ajudar essas pessoas a conseguir um trabalho. Ele oferece mais de 500 cursos e já registrou 800 mil matrículas. É muito importante, então, que essas famílias tenham condição de aproveitar o bom momento econômico que o Brasil vive, o fato de que o Brasil continua gerando muitos empregos formais e tentar fazer com que as chances dessas famílias no mercado de trabalho melhorem. O Grupo de Osasco recebe agora orientação de uma incubadora, organização que estimula o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Essa também é uma preocupação do Bolsa Família. Quase 300 mil beneficiários do programa já têm o próprio negócio. Já são mais de 1 milhão de empréstimos para novos empreendimentos. Nesse espaço, os trabalhos feitos pelos diferentes grupos ficam em exposição. Inclusão social, que também gera trabalho e renda para as famílias. Esta edição especial do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR Notícias paraす NBR Notícias Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma